Mudando de assunto, 2021 está sendo marcado por grandes incêndios em Minas Gerais e na região leste E a CEMIG registra quase o dobro de ocorrências na rede elétrica causadas por queimadas neste ano Além de deixar hospitais, comércios e escolas sem energia, as queimadas são crimes 2021 ainda não acabou, mas já é considerado um dos piores anos quando o assunto é incêndio próximo à rede elétrica A CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, registrou de janeiro a agosto deste ano 307 queimadas que prejudicaram mais de 386 mil clientes No mesmo período do ano passado, foram 157 ocorrências, um aumento de 95% no comparativo Mesmo a CEMIG realizando todas as manutenções devidas, com relação a poda de árvores, limpeza de faixa Que seria a remoção da vegetação que fica debaixo das linhas e redes de distribuição E ao redor de subestações também O solo queimado indica um incêndio próximo à subestação de energia da CEMIG As margens da BR-116 em Governador Valadares Na zona rural, em São Vitor, o incêndio derrubou esse poste Esse outro registro de poste queimado é de Santana do Paraíso, no Vale do Aço O mesmo aconteceu em Capelinha, no Vale do Mucuri Entre janeiro e agosto do ano passado, 16 incêndios interromperam o fornecimento de energia De cerca de mil imóveis no leste de Minas No mesmo período deste ano, os números aumentaram assustadoramente Foram 69 queimadas que deixaram mais de 50 mil imóveis sem energia elétrica E muitas vezes não precisa nem danificar a rede em si para causar o estrago Pode causar desligamentos, deixar parte de cidades Um número de clientes elevado sem energia durante um período A paralisação de comércios, empresas, dependendo Com essa combinação perigosa de tempo sem chuva e vegetação seca Basta uma ponta de cigarro para causar incêndios de grandes proporções E quando o fogo atinge a rede elétrica, pode demorar horas até normalizar a situação O engenheiro da CEMIG alerta que neste meio tempo, serviços essenciais podem ficar no escuro Primeiramente quem entra em ação é o corpo de bombeiros Porque primeiro tem que apagar o incêndio do local Aí depois que é feita essa atividade, que a nossa equipe entra em ação Para verificar se houve dano, quais os danos, quais os equipamentos Precisa ser trocado, a mão de obra para realizar a atividade Nesse meio termo pode causar desligamento de clientes Mesmo tendo a CEMIG, vários locais tem como transferir Mas dependendo da situação pode interromper fornecimento de energia para muitos clientes Impactar a vida de todo mundo